Bem-vindos ao canal Encontro Divino, um refúgio de paz e serenidade, onde buscamos a presença e orientação da justiça divina restauradora. Hoje, unimos nossos corações e mentes em comunhão, buscando a luz que guia os passos dos justos e dos que buscam a verdade. Que este espaço sagrado seja um oásis de esperança e conforto, onde cada um de nós possa encontrar abrigo e inspiração, para enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. Agora, convido a todos a fechar os olhos e abrir os corações para a justiça divina restauradora. Deixe de lado as preocupações do dia a dia, as ansiedades do futuro e os pesos do passado. Concentre-se exclusivamente nesta prece que estamos prestes a oferecer, permitindo que a luz da justiça e da verdade penetre em cada fibra do seu ser. Que neste momento de comunhão, possamos sentir a presença divina que nos envolve e nos fortalece. Justiça divina restauradora, guie-nos neste momento de reflexão e súplica, e que as nossas palavras e intenções sejam aceitas em teu nome. Amém. Ó justiça divina restauradora, cuja luz resplandece sobre os corações dos justos e dos injustiçados, ouve a nossa súplica e guia-nos pelos caminhos da retidão e da equidade. Em tempos de aflição, quando as sombras da injustiça obscurecem a esperança e a paz, recorremos a ti Senhor, ó fonte de toda justiça, para que faças brilhar a tua luz sobre as trevas que assolam a humanidade. Nos momentos de tribulação, quando as vozes dos oprimidos clamam por redenção e os corações dos aflitos anseiam por conforto, erguemos nossas preces a ti Senhor, pedindo que estendas tuas tua mão poderosa para restaurar o equilíbrio e fazer valer a verdade. Que a tua sabedoria infinita permeie cada mente e cada coração, inspirando-nos a agir com compaixão e diligência na busca pela justiça e pela reconciliação. Que a tua graça se derrame abundantemente sobre aqueles que sofrem nas garras da opressão e da injustiça, concedendo-lhes força para resistir e esperança para perseverar. Que os que foram vítimas de malfeitos encontrem consolo em tua presença, confiando na certeza de que a tua justiça não tarda e que os dias de restauração estão próximos. Ó justiça divina restauradora, reconhecemos a nossa responsabilidade em sermos agentes de mudança, em um mundo onde a injustiça muitas vezes prevalece. Capacita-nos a agir com coragem e integridade, defendendo os direitos dos oprimidos e promovendo a dignidade de todos os seres humanos. Que as nossas ações sejam guiadas pela tua sabedoria e pelo teu amor, para que possamos ser instrumentos da tua paz e da tua justiça neste mundo atribulado. Que a tua justiça seja como um rio caudaloso, fluindo incessantemente purificando as águas turvas da iniquidade. Que ela penetre nos mais escondidos lugares da sociedade, revelando as injustiças ocultas e restaurando a dignidade, daqueles que foram marginalizados e esquecidos. Que os poderosos sejam confrontados com a verdade dos seus atos e que aqueles que exploram e oprimem, sintam o peso da tua justiça, redimindo-se através do arrependimento e da reparação. Ó justiça divina, enxerga além das aparências e das máscaras que os homens muitas vezes usam, para ocultar a sua verdadeira natureza. Som dos corações e as mentes de todos os seres humanos, revelando a verdade que está além das palavras e dos gestos. Que a tua luz ilumine os cantos mais sombrios da alma humana, dissipando as trevas da ignorância e da maldade, conduzindo os errantes de volta ao caminho da retidão. Que a tua justiça seja temperada com misericórdia, ó justiça divina, pois reconhecemos que todos somos falíveis e passíveis de errar. Concede-nos a oportunidade de redenção e perdão, tanto para os que cometeram injustiças, quanto para os que foram injustiçados. Que a tua graça abundante nos transforme em seres compassivos, prontos a estender a mão da reconciliação e do perdão, mesmo quando isso parecer impossível. Ó justiça divina, fortalece os corações dos que lutam pela justiça e pela verdade, dando-lhes coragem para enfrentar as adversidades e perseverança para não desanimar diante das dificuldades. Que a sua voz seja ouvida alta e clara, ecoando pelos corredores do poder e despertando as consciências, daqueles que têm o poder de promover mudanças significativas. Que a tua justiça seja acompanhada pela tua sabedoria, ó justiça divina, para que não apenas corrijas as injustiças do passado, mas também orientes os passos da humanidade, em direção a um futuro de harmonia e paz. Que os líderes e governantes sejam inspirados por ti, Senhor, a agir com justiça e compaixão, colocando o bem-estar do povo acima dos interesses pessoais e partidários. Ó justiça divina, ouve a nossa oração e atende ao clamor dos que sofrem nas mãos da injustiça. Que a tua presença reconfortante seja sentida por todos aqueles que enfrentam a dor e a aflição, renovando-lhes a esperança e fortalecendo-lhes a fé. Que a tua justiça seja como um farol que guie os navegantes perdidos, de volta ao porto seguro da tua graça e do teu amor. Que a nossa busca pela justiça seja incessante e incansável, ó justiça divina, mesmo quando nos deparamos com obstáculos e desafios aparentemente insuperáveis. Que a tua luz nos guie através das trevas da incerteza e da dúvida, mostrando-nos o caminho da verdade e da retidão. Que tenhamos a coragem de enfrentar as injustiças com determinação e a sabedoria de agir com compaixão e perdão. Que a tua justiça seja um testemunho vivo do teu amor incondicional por toda a humanidade, ó justiça divina, mostrando-nos que, mesmo nos momentos mais sombrios, a tua luz nunca se apaga. Que possamos ser portadores dessa luz, espalhando-a pelos quatro cantos da terra e transformando as trevas em brilho radiante. Que a tua justiça triunfe sobre todas as formas de opressão e injustiça, restaurando a dignidade e a esperança de todos os teus filhos e filhas. Que a justiça divina restauradora acompanhe cada um de vocês em cada passo do caminho, iluminando os vossos corações com amor e sabedoria. Que ela conceda paz aos aflitos, esperança aos desanimados e força aos que lutam por um mundo mais justo. Que assim seja, agora e para sempre. Amém. Agradeço a todos os que se juntaram a nós, nesta poderosa oração pela justiça divina restauradora. Se gostaram desta experiência, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar as notificações, para não perderem nenhum dos nossos próximos encontros divinos. Encorajamos-vos a partilhar as vossas próprias experiências, intenções e pedidos de súplica nos comentários, criando assim uma comunidade de amor e apoio mútuo. Não se esqueçam de partilhar este vídeo com amigos e familiares nas vossas redes sociais, espalhando assim a luz da justiça divina restauradora por todo o mundo. Fiquem atentos aos nossos próximos vídeos, que serão lançados diariamente às 6 da manhã e às 18 horas. Contamos com a vossa participação ativa em cada um deles, contribuindo assim para a construção de um mundo mais justo e compassivo. Que a justiça divina restauradora continue a guiar os vossos passos e iluminar os vossos caminhos. Que a sua luz brilhe em cada esquina escura, dissipando as sombras da injustiça e guiando-nos rumo à verdade e à reconciliação. Que assim seja, agora e para sempre. Amém.